Vai, vai, vai! Eu tô doendo e sei Que o filho tá lá de costas a chorar Pica da puta O jogo eu vou levar Olha esse peste a lá Aê, para sempre eu vou te amar O quê, o quê? Santa Maria, eu sei que você tem Você vem cabelo a jogar Eu vi o dia e pra bola E o vitor de pico isolar O cheio que eu já ganhei E o quanto eles leem E o filho tá lá de costas a chorar Pica da puta O ruim que eu vou levar Foi esse peste a lá Aê, para sempre eu vou te amar O quê, o quê? Santa Maria, eu sei que você tem Sempre que a B vai jogar Eu vi o dia e pra bola E o vitor de pico isolar Ah! Eu vi, o que eu vi